Todos os dias eu saio de casa, mas não sei se volto Todos os dias meto o pé na estrada, mas não sei se volto Todos os dias eu saio de casa, mas não sei se volto Não sei se volto, mas não sei se volto Que gostei muito riva em minha família, depois que eu cortar esse brazo, um judeus Tô sabendo que o país não me valoriza, mas o responsável pelo bom na mesma pessoa Me sinto forte porque se para o tempo para Os que eu amo demonstram sentir minha falta Vivendo outro filme carregado, mas essa carga Não usam capa, não dá pra ver o desfecho do roteiro Confesso que tenho medo, não posso cochilar no volante Me orgulho do que tenho feito, adquiri respeito No fim de tudo a carregada vai ser bem grande Todos os dias eu saio de casa, mas não sei se volto Todos os dias meto o pé na estrada, mas não sei se volto Todos os dias saudade de casa, mas não sei se volto Não, não sei se volto Não, não sei se volto E ele pega a estrada mesmo sem saber se volta Se o mundo tá em casa, fazendo só o chuveiro Família só, toda vez que o herói tá na porta Fazendo a pressa, Deus não deixa cochilar na curva Vida difícil, humilha só faz parte da rotina Falta respeito por quem tá na lida Arriscando a vida e sentimento que nos tira De sexta a sexta-feira, fica com a fatia Eu tenho dois assassinos sem cuidar Mas ainda quem nos chame de heróis Mas só que flutuam, gelo e silêncio Então eu vou lá voar Mesmo a vida falando, o tempo é buscar o amor Todos os dias saudade de casa, mas não sei se volto Não, todos os dias meto pé na estrada Mas não sei se volto Todos os dias saudade de casa E não sei se volto Não, 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 que Deus permita e reve minha família Depois que eu cortar esse brazo, usam judeus Tô sabendo que o país não me faz Não, 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 não Não, 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 não Eu sinto forte porque se eu parar o mundo para Os que eu amo demonstram senti minha falta Vivendo outro filme carregando mais essa carga Mas os anos da vida real Não nos acaba Não dá pra ver o desfecho do roteiro Confesso que tenho medo Não posso cochilar no volante Me orgulho do que tenho feito, adquiri respeito No fim de tudo a cair, agora eu sou bem grande Todos os dias eu saio de casa, mas não sei se eu volto Todos os dias eu saio de casa, mas não sei se eu volto Todos os dias eu saio de casa, mas não sei se eu volto Não sei se eu volto Não, não sei se eu volto E eu pego a estrada mesmo sem saber se volta Se o mundo põe em casa, fazendo sol e chuva Família e sol, toda vez que o herói tá na porta Fazendo a prece, Deus impede, cochila na curva Vida difícil, humilhação faz parte da rotina Vida difícil, humilhação faz parte da rotina Vida difícil, humilhação faz parte da rotina